Alina Guitarra, apresentada, Daniela, Danny Boy Lucas Isadora Isadora I want to sing this song Fabrice Paçoca Fabrice Sater Fabrice Sater Faz um, dois, três, é mais fácil Mas é Um, dois, três 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 Era bem quietinho Tentava ser um tal Naquele tempo costumava Não passar de babá Que hoje em dia Se não, não é... É tipo, quero que vá tudo pro inferno Pode rola! Pode rola! Não pode rola não Pode rola não Éh